Pondé, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o vice Hamilton Mourão tentaram amenizar a fala desastrada de ontem. Essa fala pode complicar ainda mais a relação do Brasil com o candidato eleito Joe Biden? Eu tenho a impressão que a médio prazo não, porque o Joe Biden é um homem de acordo multilateral, é um homem de establishment, né? Na verdade, o Joe Biden era o conservador da eleição, não o Trump. O Trump é unilista e responsável. O Biden é conservador no sentido de que ele preserva os acordos, os consensos, trabalha dentro do espaço da lei e, nesse sentido, seguramente ele, inclusive os Estados Unidos, alguém brincar de pólvora com os Estados Unidos é mais ridículo do que a Argentina, que brigou com a Inglaterra pelas malvinas. É uma frase de uma estupidez gigantesca. Mas o Bolsonaro, ele é meio que delinquente, né? Então, ele vai falando as coisas que vêm na cabeça dele, ele fala, ele acha que ele está... Eu continuo, disse no começo do governo dele, continuo dizendo a mesma coisa. Eu acho que ele pensa que está na varanda dele comendo churrasco. Agora, o presidente, desde o início, o presidente Bolsonaro, desde o início do seu mandato, ele tem esse hábito de emendar declarações polêmicas. E ontem foi um dia que ele fez isso durante o dia inteiro, né? É uma estratégia para desviar a atenção da última declaração ou de alguma outra informação? Ele também falou ontem o negócio de país de maricas, foi ontem? Sim, foi ontem também. Chamou jornalista de urubuzada. Ontem foram várias. Eu acho que, assim, essa estratégia do Bolsonaro, ela é voltada para o eleitorado dele. É um homem de redes sociais, o Bolsonaro, né? E redes sociais é um ambiente onde você tem um verdadeiro poço de uma semântica empobrecida e privada. O Bolsonaro, ele... Quando ele fala, por exemplo, que ele estava torcendo pelo Trump, ele não entende que ele não pode torcer por ninguém. Ele é presidente da República, é uma instituição. Então, eu acho que é uma estratégia e uma estratégia para manter a base dele sintonizada com ele, usando uma linguagem que os seus eleitores entendem. E a impressão que eu tenho é o seguinte, diante da vitória do Biden, tem dois caminhos, grosso modo, além de outros, mas sempre para o Bolsonaro. Um, ou o Brasil vai construir uma alternativa de centro e vai derrotar o Bolsonaro e qualquer candidato de esquerda, ou o Bolsonaro vai radicalizar para não cometer o mesmo erro do Trump.